Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E olha onde eu tô! Por isso que eu comecei aqui com o celular mesmo. Bom gente, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo esse vídeo? O que está acontecendo? Eu vim com o pessoal do salão onde eu trabalho, do nosso encontro, para o ENAI, que é um encontro de animadores infantil. E vamos passar uma semana, cinco dias, aqui na praia, fazendo os cursos. Eu vou mostrando um pouco de tudo pra vocês. E é isso mais daqui. Oi gente! E a gente está aqui numa escola, a gente vai jogar futebol, olha que legal! Muito legal! E aí... E aí, chocolate, tá faltando um pouco. Oi pessoal, bom dia, tô aqui com a Ana de novo. E olha onde estamos, na praia. É de manhã, a gente tomou café da manhã, né, comemos, temos a barriguinha cheia. A gente veio andar agora um pouquinho, molhar nosso pezinho, falar, hein. Ai, essa Ana tá vindo muito, isso. Gente, agora eu, a Nani, o Julius, que está ali atrás. Vamos fazer uma palestra sobre brincadeiras. Eu consegui falar um pouquinho pra vocês. Nauane. Nauane. Nauane, não de rico, gente. Alô, gente. Um bem certo, tá certo, né, tô aqui no Guarujá, saí do São Paulo, saí do Rio de Janeiro, já tô uma semana fora de casa. E, dessa vez, deu errado. Eu vim pra cá, tá tendo uma outra palestra paralela lá, também é bom pra caramba. Pelo jeito, eu vou pra lá, porque aqui tá vazio, não vem ninguém. E é isso, deixa de quando que vem. Olha como é que tá a plateia aqui, zerado, velho. Vai, isso, pode botar a mão pra jogar pra ponta. Pode sim, isso. Não tem problema, dá tempo. A palestra só acaba duas horas da tarde, vambora. Vem pra cá, tá tendo uma palestra. Ai, 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 ai. A partir de agora, A partir de agora, A partir de agora, Pelo poder, Pelo poder, Justiça nosso, Star Wars, Todo mundo, Todo mundo, Se torna, Se torna, Em Jardim! Em Jardim! A gente, pro 3, é o 5 mesmo caminhão. Tchau. Tchau. Gente, olha que legal A gente tá numa palestra Que a gente tá fazendo Teatro de sombra Você faz o bonequinho E aqui a boquinha dele Depois eu mostro pra vocês Na parede com a sombra Como fica legal Olha que legal, gente Tô chateado E olha que legal que é Assim, a menina da lanterna E olha como fica, que legal Dá pra você fazer vários personagens Gente, agora a gente tá Eu e a Nani Estamos agora na palestra De pintura facial, maquiagem Que é tudo que vocês sabem que eu amo Não começou ainda, vai começar Com a palestra de Angelina e Borges Eu vou mostrando um pouquinho pra vocês Eu tenho uma guia de arabesco na testa Mas isso não quer dizer que é o correto Vocês podem fazer qualquer modelo de anteninha Com a lâmpada na nossa mesa Tendo uma lâmpada de luz negra Saímos da palestra da pintura artística E agora é a noite caipira E agora é a noite caipira Que vai ter uma festeira Então ali já tá tudo arrumadinho Muito fofo Depois eu mostro melhor pra vocês E agora eu vou mostrar a comida Que deve ser maravilhosa Eu quero comer logo Caladas Que eu adoro Azeite Derivadinhos Arroz Tutu de feijão Muita coisa, gente Quero comer logo Vou mostrar rapidinho pra vocês Canjiquinha Feijão Frango a passarinho Anani E aqui a melhor parte da vida Que é a Que é a Anani Que é anani O que é? É sobremesa Tem frutinhas Tem Canjica Arroz doce E anani E anani E o suco anani Credo E pudinzinhos É uma hora 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 Pode brincar E os brinquedos Também vão aproveitar Quero ver todo o balão aqui na frente Vamos lá Vamos comigo E está bem lá Sou um fantástico amigo Que bom estar contigo No nosso balão É, é, é Vamos voar novamente Cantar alegremente Mais uma canção É, é, é Vai Anani Arrasa, hein É o que eu mais sei Não é todo dia Que se vê uma caipira De cabelo azul E um touro mecânico E ela está indo bem Olha Caiu querida Caiu Bom dia pessoal Tudo bem É, ontem Foi a festa junina Depois a gente foi dormir um pouco tarde Porque a gente ficou lá E hoje é de conto de fadas e heróis E eu vou mostrar depois melhor o look Mas eu estou de tipo azul e vermelho O Má está de mosqueteiro Olha que amém bonita Olha gente Que linda De chapéuzinho vermelho E o Julius de zurro Quem vê pensa que é a gente Estou filmando sua fantasia Estou filmando Para o meu canal A Fala toma café Gente, vocês não sabem E adoro o cafezinho Gente, foi agora o último dia aqui Dá um pouco de som E é a noite do Oscar Depois eu mostro o meu vestido louco Para vocês E para a Mara, gente Olha que legal Vou mostrar um pouco melhor Vou mostrar um pouco melhor Vou mostrar um pouco melhor E aí